Música 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 Ah, faltou o dedo nesse brito Né, tu não me lembra do brito Ah, um caderno dele Adoro Música Eu não conversei nem 5 minutos com essa mentida E já percebi que ela Era mentida Música Música Ai eu falo eee Nuo me encho Pedeceram né? Foi educada depois que eu tinha acabamento sou E ela já começou falando Não me enche Enfim, como é que você consegue usar essas roupas aí? Não mudou todo Olha, eu sou a campeona e você é a falsa Nem tava me odiando não Tava odiando? Eu te odeio mas eu falo É, bem de frente É, se for comprar lá no shopping, não é... É, não tem salão do shopping, é... Duas... É duas dúvidas. E se você não apresenta um vídeo? Daqui uns anos, quando você lembrar, você vai me rever. Porque agora eu não sei o fraco, você é pequeno, não te dá drogas. Todos nós temos sonhos, desejos, vontades. E não deixe que a droga é de produto isso. A vida... Não curte sem tela. DROGAS! DIGA NÃO! Tudo bem, como é que você está? Tudo bem, a gente vai falar com você. Ai, eu... E eu não falo, então, não sei que isso vai ser... Ai, ele me chama de mamãe. Sempre acontece com algum propósito. Mas você é meu primo. E você é minha prima. Isso é normal. Eu não falo, sério, mas não é normal. Mas isso é normal. Tá, e o que a gente... O que a gente... O que a gente... Eu estou morrendo de ser. Mas o que é meu primo? Ai, né. Quem eu não dá Marot? Ai, que alé where? Gente, olha essa blusa aqui occurçomizada que está participando do concurso. Ai, que linda... E a menina não para de chorar. E olha esse olho que lindo. Ai, que linda. Boa sorte, viu, no concurso. Espero que você ganhe, que você venha na minha casa. Almoce comigo. O dia inteiro gasta um beijo comigo. Ai, que bonitinho. Deixa que bonitinho.